O ritmo de desmatamento da Mata Atlântica, do Pantanal e do Pampa diminuiu entre os anos de 2008 e 2009. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Os detalhes na reportagem de Adilson Mastelari. Atividades agrícolas e pecuárias e o avanço de áreas urbanas são as principais causas de devastação de todos os biomas do país. Mas os últimos levantamentos, feitos entre 2008 e 2009, mostram que em algumas regiões houve redução do desmatamento de até 50%. No Pantanal, o relatório do Ministério do Meio Ambiente aponta que foi desmatado uma área de 0,12% contra 2,83% do período de 2002 a 2008. Dos 20 municípios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde o bioma se estende, Corumbá e Cáceres foram os que mais desmataram. Na Mata Atlântica, os desmatamentos caíram pela metade. Os municípios de Jequitinhonha, em Minas, e Vitória da Conquista, na Bahia, foram os que mais desmataram. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre 2008 e 2009, no ranking geral dos principais biomas brasileiros, o Cerrado ainda é o que mais sofre desmatamentos. Foram 7.637 quilômetros quadrados, seguido da Amazônia, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica e Pantanal. O que está claro nos dados é que nós temos ainda pressões exercidas sobre os biomas, mas essas pressões têm um ritmo e uma magnitude menor no período de 2008 e 2009. Tem situações que reduziu 50%, o que era o número inicial de desmatamento. Então, é uma boa notícia, mas nós temos que agora aperfeiçoar os nossos métodos de monitoramento e aperfeiçoar a análise sobre as causas, para se a gente pode influenciar e levar a maior proteção ambiental desses biomas. Além das ações de proteção ao meio ambiente, que têm contribuído para reduzir os desmatamentos em todo o país, o governo espera agora que seja aprovado o Código Florestal Brasileiro, que é mais um instrumento que vai ajudar a evitar novos desmatamentos e na recuperação de áreas degradadas. No Pampa, o desmatamento também caiu entre 2008 e 2009. Nesse período, o bioma perdeu 331 quilômetros quadrados de área. Todos os relatórios sobre desmatamentos no país estão publicados na íntegra no site do Ministério do Meio Ambiente. E aí A CIDADE NO BRASIL